1, 4, 3, 2, 1, 0 Galera, aprendiz martelinho de ouro, vamos que vamos, mais um vídeo e a dica de hoje é para quem tem loja Que a gente vai fazer a lateral dessa palha, que está fazendo o granizo no teto A tampa, a gente arrancou a tampa dela, certo? Mas a dica de hoje é para esse aqui, para quem tem loja, certo? Quem tem loja, o problema maior das lojas é espaço Às vezes você tem um espaço enorme, mas aí junta uma coisa, junta uma outra, você fica com pouco espaço E aí o que acontece? Você porta a ferramenta, você fecha ele, certo? Fecha ele e leva ele para onde você quiser Aqui em cima eu deixei para colocar as hastas quando eu estiver mexendo com o martelinho E aqui o soprador térmico, beleza? E eles já fazem um estilo desse aqui, já na internet, para colocar tipo sapato, bebida E aí eu adaptei uma para ferramenta Então eu tenho um leque de ferramenta Cada parte que eu rodar, eu tenho essa ferramenta que eu preciso Então, aonde que o aluno ou eu mesmo estiver trabalhando no carro A gente está aqui, trabalhando aqui Na mesma hora a gente tem acesso ao martelo, a gente tem acesso ao alicate, as fitas Essas ferramentas que a gente está mexendo, a gente está aqui com elas A gente está com elas aqui Para precisar eu puxo o carrinho para um lado, puxo o carrinho para o outro Entendeu? E se eu precisar de alguma ferramenta, aí eu já tenho aqui E aí eu vou guardar Eu fecho aqui Não ocupa espaço quase nenhum Entendeu? Não ocupa espaço quase nenhum Ó, fininho Isso aí para quem tem loja é uma beleza, cara Tchau Tchau Obrigado.